O teste de DNA é um programa de origem norte-americana E lá ele é tratado de forma muito séria Eles não lidam só com a parte do teste do DNA Mas também com a parte jurídica Que se implica você ser o pai ou não Até que ele é gravado em uma sala de audiência Com o juiz, a esposa, o pai ou não Da criança E tipo nesse os caras choram Normalmente eles querem ser o pai da criança Porque é uma coisa delicada, claro, muitos pais choram Quando descobrem que não é o filho biológico Mr. G Tadinho, que fofo Ai gente, que triste Cara derrotada, velho Olha o biquinho Então esse programa trata esses momentos com tato É um ponto de inflexão na vida dessas famílias É verdade, é verdade É uma descoberta que muda tudo, é indigerível É algo que causa muita dor Agora, Brasil é Brasil, né Eles botam um rato de isobor Que fica xingando um cara fantasiado de mulher Interpretando a sua esposa Gente, o Brasil é muito circo Um chifre fingindo ser você Uma plateia que fica aplaudindo a desgraça Gritando corno Cara, ainda tem o Brasil Que é os Estados Unidos da sacanagem, né velho Isso é Brasil, isso é Brasil Pra mim esse é um programa mais sem noção da paz da terra É o entil Que muitos pais surtam Imagina, você recebe a notícia mais triste da sua vida Pô, mas às vezes o filho não cedeu Não é uma descoberta tão ruim assim Vixe, é coisa assim de levantar e acender a escrita com fogo no programa Então é isso que a gente vai ver hoje Eu nunca tinha parado Eu pensava o quanto errado Na vida desses pais que foram injustiçados Por covardes que se escondem atrás de fantoches e personagens E pra uma pessoa aceitar aí no teste de DNA do ratinho Nossa, não tô legal Nós vamos agora pro DNA, vai lá A entrada do bagulho é o zíper de espermatozoide Isso aqui é uma aberração Isso aqui não tá certo Mesmo que a índole do programa é um óvulo sendo fecundado Cara, eu achei... Como que um programa começa com um óvulo sendo fecundado? Um monte de espermatozoide Como se estivesse no útero com um óvulo É que assim começa a vida, na verdade, né, Felca Esse cabroso ainda faz um barulhinho de rim Ou seja, a fecundação, o dom de Deus, uma dádiva É visto como uma coisa de ring De verso, de luto, de batalha Não, é uma competição Mas é uma competição Você sabe que vocês batalharam contra milhões de pôster Só de você nasceu o vendedor, meu querido Que cara de pau, velho Que cara de pau Oh A mulher é madura e já está mais A cara do homem Em silêncio as mulheres brigando A mãe batendo na esposa Porque o filho da mãe A cara do maluco A cara do maluco Putz Que literalmente todo mundo fica louco É sempre uma treta Todo mundo fica se batendo Jogando com isso Não mostra nem a reação do pai Olha, Maria Ele é o pai Eu amo quando é o pai Porque normalmente eles são tipo assim Não é meu filho Mas o quê? Olha, o bichinho teve que sair por trás do programa O programa deve ser verdade, né A gente não precisa acreditar A senhora não vai saber responder A senhora viu ela traindo ele? Sim Sim, ela sorriu Sim Não pinta Ele quase perdeu a vida Por causa dela O cara Que a gente vai sair Não tem que ser mentira não, galera Porque a tia ali Ela está falando muito E velho Você não é acostumado Ela também Cara, será que está real? A mulher está falando Os bagulhos mó pesados O que é isso? Eu estou entendendo direito A mulher falou Que teve um amante E falou que ia matar o esposo Colocar no paredão Ia rolar Ia rolar tia no mesmo zóio, velho E gerar um aplaudindo Aê, paredão Pô, isso aqui é um circo dos horrores A plateia só quer sangue Só quer ver o pior Agora vocês começam a entender Por que o coliseu existia O ser humano é podre Porque não tem certeza Se é filho dele É isso? Sim, positivo Porque eu dou carinho muito bem Até pra outra filha Chamada Ana Kemele Ana Kemele Que não me ruim Roda lá Não Ai, velho Só piora, gente Só piora Olha isso aqui Eu não sabia Eu não tinha ainda assistido Esse teste de DNA Isso aqui só piora, bicho Eles colocam atores Pra interpretar A traição do casal É anão Simulação Interpretando É umas minas com peruca Pô, isso aqui não tem respeito Por ninguém, bicho São vidas humanas Que estão em jogo aqui, entendeu? Tem uma criança Que pode se sentir abandonada Sabe? São vidas Exato Imagina que cresce E tu vê uma porra dessa Tá ligado? Eles separaram Mas voltaram logo E a Jessica embuchou de novo Olha, eles obrigam o casal A cara da mulher Eles falando A Jessica embuchou E o casal tendo que olhar Isso daí Olha, o cara Com um sentido de saco Ele tá chorando Só que por dentro Ele tá falando Não, tô num programa de TV Eu tenho que ser forte E como é que você não Pra trabalhar depois, gente? De gravar esse programa Eu consigo Por dentro Ele tá assinado Eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Minha pressão não tá legal Não tem como Isso aí é tudo ator Não acredito Não acredito Eu não acredito Pelo que eu aceitaria Passar por essa humilhação Que disso daí, pô? O cara vai passar mal Caralho, o cara é voltar pra casa no clima de velório. Eita! O que que é isso? O que que é isso? Não tô assistindo, cara, isso aqui não devia existir, não. É crime! O narrador falando, ela engravidou, mas abortou. Gente, tão leve, tão leve, sabe? Tão leve. E tocando umas musiquinhas super felizes, com uma risadinha de fundo. Ela engravidou, mas abortou. Uma sombra faca. Aborto, gente, que divertido. Muito divertido, incrível. Ela abortou com crianças. Ah, essa aqui tá ficando cada vez melhor. Meu Deus, saiu alto. Puxou esse crochê e puxou o bracinho do feto. Que divertido. Vai ser esse vídeo doente. Que nem o fel, doente. Que bacana. Que história bacana. Que programa bacana. É o entretenimento nacional, gente. Gente, que horror. Olha isso aqui. Mas é, cara, é ratinha pra os fortes. Eu tô legal, né? Olha, vai. Vai cair a pressão, tô avisando. Bom, deu que no final o cara era o pai. Eu acho que quando a gente bota a filha no mundo, a gente tem que cuidar e de todas as maneiras. Você é o pai da criança. Sem rodeio. Sem rodeio. A cara dele. O cara saiu meio medo sem entender nada. Bom, pelo menos essa aí foi diferenciada. Tá vendo, meu filho? Você que me engravidou. Você que me tornou prenha. Você que me penetrou e me embuxou. Você que me emprenhou. Você que botou um boneco na minha barriga. Você que me fecundou, meu filho. E o programa termina aí. Essa aí não teve que abravar, né? É claro que como é um programa que envolve muita vida pessoal das pessoas. É uma coisa muito íntima, sabe? Tipo, quem é o pai dos meus filhos. Quem é o pai dos meus filhos. Até um dilema dramático, difícil. É verdade. Quando é revelado o teste, muita gente surta. Porque pensa, um pai negligente que nunca fez nada pela criança e não sei o quê. E depois descobre que sim, na verdade você era o pai. E não só isso, mas tem um rato de isoporto te chamando de couro. Outro maluco feio que sua boca se fuda no ar. No couro, todo mundo aplaudindo. O pior é que tem gente que, tipo, vai escaravando a praia e participar do programa, velho. Não tem como. Pô, você vai ter uma crise de ansiedade na hora. Ela gosta dele? Você gosta dela? Não. Não gosta? Não, porque você é o pai da criança. Se fuda. Por que que toda vez, todo o programa, as mulheres saem batendo os caras? Uma mulher botada, o cara dando uma risadinha. Falando, nossa, gente, que sem graça que eu fiquei agora. Eu sou o pai de uma criança, que chato. Que chato que ficou o clima agora, gente. Ai. Mas tá bom, né? Tá bom. As coisas são assim mesmo. Não vamos também se estressar. Engraçado como funciona essa coisa de cultura de um país, né? Lá nos Estados Unidos, todo mundo fica mal quando descobre que não é o pai. Aqui no Brasil... Mas você não é o pai. Não é o pai. Eu estaria feliz também. A questão que a gente pode tirar desse vídeo. Não jacule em quem você não conhece tão bem. Porque senão você vai virar papai. Você vai ter uma criança. E a responsabilidade vai ser sua, viu, querido? Não tem essa de correr, não, tá bom? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a sua consciência não vai te perdoar quando você abandonar essa criança. Então vamos tomar muito cuidado na hora de ejacular. Tá bom, gente? Então tá bom, então, viu? E você, mamãe, enfia uma cenoura na sua vagina. Enfia um sabobo de mim, descercado, qualquer coisa. Mas não vai sair enfiando pênis, não, viu? Porque senão é você que embucha depois, tá bom? Tá bom, então, gente, viu? Até a próxima. Até! Um dos candidatos mais curiosos do Masterchef é esse cara aqui. Eu lembro, esse cara só não liga pra nada. Ele é muito calmo. Ele não tá me dando aquele meu olho no fã. O meu, esse cara... O que que acontece com ele? Ele ficou muito famoso pelo fato dele ser tranquilo. É, meio assim, não se preocupa com nada. Todo mundo gosta dele. Ele teve esse destaque aí pelo fato dele ser... É mongol. Mongolão. Essa é verdade. Eu tô falando aqui tranquilo, despreocupado, mas é mongol. É mongol. Tadinho, ele é muito fofo. Corna, monga, muito corna. A farinha tá hidratada já? O que é o mais difícil pra você, Paulo? Eu acho que ele tá longe de casa. Que bonitinho! É receita de hoje que você senta. Não, eu achei ele fofo, eu achei ele fofo. Puxa, cara, agora você tem muitas coisas tão difíceis. Eu me divorciei da minha esposa agora no passado. Agora, quando a pessoa é muito lerda, muita gente fica puta. Pra que os homens lerdas? Não se estresse, eu sei disso porque eu não sou lerdo pra caramba. Eu sou bem bobareado. Você acha fofo? E tem gente que tem um ritmo mais rápido de fazer as coisas e acaba tritando. Falando assim, você é povo. Imbecil. Isso já aconteceu várias vezes comigo, assim. Uma pessoa que parece que tem um ritmo mais rápido é o Fogaça. Ah, é verdade. O Paulo, tadinho, o bichinho vive em Hong Kong. Então o Fogaça foi começando a pegar meio que um ranço. Começando a ficar meio estressado. Ficou meio bobo. É que o Fogaça é Futaça. Ele já é Futaça. É irritado, assim, né? Chegou uma hora de levar até meio pro pessoal. Oh, 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 oh! Eita! E ele? Eu vi guilomos. Olha, o cara metendo bronca ali na cebola. Guilomos por todas as partes. E o Paulo bem de boas, miolando a bananinha. Tirando os carocinhos. Cara, com toda a paciência do mundo... A boiça farofa, Paulo. Tem gruça voz. O fogaça já começou a se incomodar com a personalidade do nosso amado Paulo. É que eu me incomodo também. Eu me incomodo com a gente lenta. Eu tô com medo do que pode... Apesar de eu ser lenta, né? Mas me incomodo. Esse aqui, o Paulo estava fazendo um frango. E cinco minutos já tinham passado. E todo mundo já tinha decidido o que receita que ia fazer. Com o pato, com o franguinho. Com exceção de Paulo. Eu amei o Paulo. O que você vai fazer? Eu ainda tô um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui pro final eu digo melhor o que eu vou fazer. Vamos ir com o vento, né? Vamos ir com o vento, Paulo. A cara do foguinho. Todo mundo me sanguindo e o foguinho pensando... Puta vida, olha. Eu não acredito que a gente deixou esse cara passar. Cara, que profissão ingrata. Eu tenho tanta raiva de gente burra. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? Daí o Fogaça, no impulso masoquista, ele pensou assim, não. O que fizeram chamando esse moleque? Mas eu tô com tanta raiva que eu quero ver até onde esse cara vai chegar. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? Paulo! A ideia ainda tá um pouco abstrata. Cara, esse cara fumou um quilo de maconha antes do seu Instagram. Essa risada aí, moçada. Isso aí não foi alegria, não. Essa risada foi... É a transformação de um homem. Foi de tristeza. É a loucura penetrando o véu da sanidade. Coringô total. Ele não é mais o Fogaça que conhecemos. Ele é o que restou desse homem. Ele pensou assim, eu vou rir. Eu vou rir até todas as dores sairem do meu corpo. Olha essa risada carregada de sentimento. Ele tá rindo pra não bater no cara. Mais um pouco, ele levanta e dá um tapa na cara do menino. Fala assim, acorda, cara. Ele fala assim, não, mas é meu jeito. O Fogaça tira uma faca. Fala assim, agora você vai ver qual é o meu jeito de resolver as coisas. Pega a crava, a faca no pescoço do menino, rasga. Qualquer receita, Paulo? Qualquer receita? Pelo amor de Deus. Daí o Paulo Fogaça, você matou ele. Caralho, calca os pensamentos. O Fogaça foi assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei, eu sou eu. Eu sou eu. Daí ele pega a faca e começa a cravar no abdômen dele. Carinho. Ah, os olhos saindo pra formação. Ah, testido. Ah, bom, vamos lá, né? Olha o tempo que ele tá demorando pra escolher um prato. Eu achei ele um amor, gente. O rapaz define o conceito de tranquilidade. Ah, sinceramente, eu acho que tá certo. Mas eu ainda acho que ele é maconheiro e tá tudo bem. As coisas com leveza mesmo. Todo mundo fica assim, ai, eu vou morrer. Eu vou morrer se não der certo, é o Masterchef. O Paulo tá pensando assim, ah, se eu perder essa porcaria que eu vou pra casa. Quero mais saber de nada, não. A vida é pra curtir. Tem que aproveitar as coisas boas da vida. Tá certo, eu sou assim também, só não tão lenta, né? Caraca, ah, tá, não é o dele. É, com certeza não é o dele. Mas como é que o cara não pensa, tipo, velho? Olha que bonitinho o cozido franguinho. O cozido do bichinho. Bota o cozido pra trás. Não, pera, escuta. É bonitinho, daí deixou de quarto o bichinho cozido pra cima. O Lofato é temperinho no cozido. Arrisada. A Paula gostou. Só faltou colocar um dispositizinho simples, assim, no bichinho. Aí quando fosse abrir o prato pra comer, jurrava um leite viscoso. Você apertava, jurrava um na boca de quem tá comendo. Pra fazer um pequeno espetáculo ali na hora de comer. Eu não sei, né? Eu acho de bom gosto. 30 segundos. 3 pratos. Vamos, João! Vamos, João! Pelo amor de Deus, Rafaela. Em cima do carrinho. Leva os pratos pro carrinho. Faltam 20 segundos. Caraca! Caraca, a Paula loucou. Calma, ô estrogonofe. Ela quer muito comer um estrogonofe. Essas merdas. É um programa que realmente mexe com o ânimo das pessoas. Gente, uma hora pra fazer um estrogonofe. Mano, eu sinto muita falta na Paula. A Paula tinha que voltar pra uma ser chef, cara. Pena aquela saída. Agora, por que que o Fogaça tá de costa pra ir de tomar chef? Que poma que tá acontecendo aqui? Pique-Blinder. Essa aqui não foi a única vez que a Paula ficou mais, assim, alterada. A Paula, normalmente, ela é mais tranquilinha. Quando ela é coringa, ela é coringa. Esse cara tá fazendo o bolo. Porque o bolo é básico. É simples. Você pega ali fermento, farinha de trigo. Ovo, leite, óleo. Esse cara botou ali fermento de farinha de centeio. É raspa de pau seco de baunilha. Isso mexeu com a Paula, né? Ela levou pro pessoal. Pelo amor de Deus, fazer coisas que você saiba fazer... Sabe quando criança faz bolo, areia, terra? É a mesma coisa. Se você não tem fermento em pó, baunilha... Eu fico com pena. Eu não gosto de assistir esses programas, porque eu fico com pena dos caras. Ela agachada, olhando pra cima, esculachando o cara. É meio diferente, né? Por que que ela tá agachada? De ser tão burro, por que que você não pensa em formas de tentar parar de ser tão burro? Pelo amor de Deus. Você ser humilhado pela pessoa de igual pra igual é uma coisa. Olhando nos seus olhos, agora a pessoa tá sentada te estourando, você olhando pra baixo. É estranho, né? Se eu fosse ele, ele até deitava, assim. Puxa. Vamos chutar. Tô ficando meio mal. O que é essa, meu? O que é essa, meu? Tô tá boscando? Tira o Paulista, do nada. Caralho, nunca devia ter saído do Dota. Não devia, cara. Eu saí também, me arrependo. Chegar em casa, eu vou maratonar One Piece. Oi, Priscila, tudo bem? Podia estar melhor. O que é isso? O que é isso que ela fez? É exatamente um monte de cristal. Cirol? Cirol. Frango defumado, só que a defumação dele eu fiz com páprica defumada, na verdade. Eu não fiz ele no... Tá, então não é um frango defumado. É que pra ser um frango defumado, tu tem que... É, é. É só o nome. É, a gente não quer só o nome. É, é só em teoria, assim. É um jeito de ver as coisas. Trouxa. É, assim, é um ponto de vista. É uma ideia abstrata. Eu chamo essa água aqui de suco de laranja, mas é só uma coisa abstrata, entendeu? Não é nem um trogonope e nem frango defumado. Nossa, eu tenho certeza que esse moço não entrou no programa. A carinha desse chupimbo e o bichinho tá chute a Dinta. A Dinta assustada. Tá confusa a carinha dele de quem não tá entendendo. A testa bem melhaça, que prestou uma tapa, velho. O resultado, né? Eu só esqueci de um ingrediente, que foi o sal. Ah, esse cara aí tá tira. Ah, não, vai cagar. Vai, se foda. Bom, isso não é sushi. Meu Deus, que tá tão rindo, meu. É sushi pra você? Cara, vai, como que eles chamam essa gente pra lá? Não faz sentido. Que porta é o que tá no teu coração. Tem peixe de cura e arroz, é sushi, tá bom? Só isso. É, é tudo, né? Quase, né? Isso pra você é um sushi. Ai, não adianta. Ele, quando você pega uma peça de sushi no japonês, ele cai, assim, tudo, num pedaço. É, o outro tava melhor, né? O outro tava mais compacto. Cara, esse cara meteu no louco, tá pedindo pra tomar tapa na cara. Já que tá quase batendo na cara. O peixe velho, nesse enrolado no filme, a alga toda trouxa, escorrendo pingando o arroz. E pagando o bronco, falando assim, não, vezes é bem. O sushi pode ser feito de várias formas. De várias maneiras. Se você não sabe disso, fazer o quê? O arroz tá um pouquinho diferente, ué. Qual que é o problema? O arroz tá derretido. Nossa, velho, tá muito feio. Só isso. É, é tudo. Esse cara, não é aquele cara que apareceu no primeiro vídeo, meu de Masterchef, há sete anos atrás que eu fiz, que tinha entregado aquele gorfo. Esse cara não é um tal que já passou no programa. O objetivo dele é deixar os outros mal com a comida. O culinário é uma coisa assim, puxa, você conforta a pessoa, reconforta com as suas refeições. Eu também acho. É uma forma de abraçar as pessoas. Deixar as pessoas felizes. Esse aí não, ele cozinha pra deixar os outros mal, os outros terminar de comer e falar assim... Às vezes, é só uma questão de ponto de vista, ele faz me dar ruim pra sua comida ser boa, entendeu, comparada com a dele. Eu me peguei nação, gente, agora. De que em vez dessas pessoas quererem entrar pro Masterchef, elas não se dedicam pra entrar na seita. É, mano, eu ia estar no lugar certo pra fazer um mal, velho. Elas estariam com seus corações tão livres... Um dia eu vou entrar pra seita do felcro, tá? Eu juro. Aliás, elas não seriam julgadas por ninguém. É assim que a seita nos toca. Porque na seita ninguém julga. Elas terem encontrado a paz. Seita. Pô, mas é isso daí, né? Cada um tem seu direito de errar. Cada um tem seu direito de cometer erros. Como de uma monarca, ele tem direito de ser burro, né? Até a próxima. Gente, eu adorei. Eu adoro os vídeos do Felca, né? E o meu favorito desses aí foi do Masterchef. Eu gosto do Masterchef. Mas, cara, cada prato tenebroso, credo. Cara, eu tô aqui pra defender os lerdo, mano. O Paulo, tadinho do Paulo. Ele só era uma pessoa de bem com a vida. E aí, só porque o jogo estava apressado e estressado, ele tinha que ser também. E aí, vou defender o Paulo, sim. Gostei dele. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.